Fred Silveira que chega agora trazendo informação de criminosos que escondiam armas e explosivos em um paiol e muita coisa foi encontrada nesse paiol. É isso, Fred? Conta pra gente. Exatamente, Oluares. Um verdadeiro arsenal. Chamou a atenção justamente isso, né? São três, eram três criminosos, eles estavam guardando muito armamento e também muita munição nesse paiol que foi encontrado pela polícia. A gente vai conversar agora com o tenente e vai explicar melhor pra gente porque inclusive no momento da abordagem esses criminosos decidiram atirar contra as equipes de polícia. Boa tarde, tenente. Boa tarde. Na noite de ontem a equipe de Rotam recebeu informações, serviço de inteligência de que um local em zona rural de Trindade estaria sendo usado para apoio logístico de uma organização criminosa e que neste local estaria sendo armazenada arma de fogo para a prática de homicídios na região. Diante da informação, as equipes deslocaram até o local, sendo que ao chegar no referido local se depararam com quatro indivíduos. Esses indivíduos, ao estarem as equipes policiais, decidiram pelo confronto, atirando em direção aos policiais, sendo necessário o devido revide. No local, três indivíduos foram alvejados e depois tiveram um socorro médico, foi constatado o óbito, sendo que um indivíduo conseguiu evadir para a zona de mata. Agora, eles usavam esse local, né, tenente, justamente para guardar todo esse armamento e como eu disse para o Luares agora há pouco, chama atenção a quantidade também de munições, né, porque eram muitas munições possivelmente utilizadas para crimes aqui no estado de Goiás. Sim, no local foram apreendidas o total de sete armas de fogo e também várias munições, nos calibres 7.62 e também .45. Também foi apreendido dois coletes balísticos, um bloqueador de sinal e uma grande quantidade de explosivos. Olha, Luares, a gente vê aí o trabalho de excelência da polícia, né, porque justamente é tirando de circulação esses criminosos. É como o tenente disse aqui, criminosos de alta periculosidade, muito armamento encontrado nesse paiol, munição também encontrada nesse paiol. Tanto é que com a chegada das equipes policiais, o pessoal da Rotam quando chegou, os criminosos não pensaram duas vezes e decidiram então atirar contra as equipes. A intenção já era a pior possível, como eu disse, de níveis muito alto ali de periculosidade, só que eles acabaram levando a pior nesse caso. A polícia conseguiu tirar de circulação toda essa mercadoria, repito, muita munição, sete armas de fogo e os criminosos que decidiram então, dessa vez, enfrentar a polícia. Luares? É isso aí, né, certamente é material que seria utilizado na prática de outros crimes aí, né, que a polícia conseguiu aí localizar esse paiol. Obrigado, Fred. Parabéns aí ao pessoal da Rotam. Parabéns aí ao pessoal da Rotam.